A 12 de dezembro de 2015, os 195 países membros da Convenção das Nações Unidas reunidos em Paris para a COP21 conseguiram o primeiro acordo universal de compromisso limitando o aquecimento do planeta bem abaixo dos 2 graus, se possível em 1,5. O acordo foi fruto de duas décadas de negociações para repartir e financiar os esforços entre os países ricos e os países em desenvolvimento, países poluidores e países vulneráveis. Os países em desenvolvimento vão receber uma ajuda mundial de 100 mil milhões de dólares por ano. A partir de 2020, as questões ambientais apareceram em destaque na agenda internacional durante a primeira Cimeira para o Desenvolvimento Sustentável, em 1972, em Estocolmo. Mas foi só na Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro, em 92, que se considera ter sido o ato fundador da diplomacia verde. Foi lá que a Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas foi adotada. Todos os anos, desde 1995, uma conferência das partes da Convenção, COP em inglês, reúne todos os Estados signatários e reúnem-se para lutar contra as alterações climáticas. Esta Convenção serviu de base política ao famoso Protocolo de Kyoto em 97, durante a COP3. Este tratado impôs a 37 países industrializados de reduzir até 2012 a emissão de gases com efeito de estufa para os 5,2% em relação a 1990. Mas não mexia com os grandes países emergentes e importantes poluidores, como a China e a Índia. Em 2009, a COP15 de Copenhaga fracassou. O acordo não vinculativo tentava limitar o aquecimento global abaixo dos 2 graus, sem explicar como isso aconteceria. A plataforma de Durban para a ação aumentada, adotada na COP17 em 2011, quase se transformou num fracasso. Os participantes comprometeram-se a chegar a um acordo 4 anos mais tarde, em 2015, reunindo todos os países industrializados, os Estados Unidos, a Índia, a China, na liderança.